Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Os moradores do loteamento Pontal reclamam de problemas na iluminação pública. O velho problema do bairro atinge quase toda a cidade e é uma das principais reclamações dos tapenses. Apesar da força-tarefa feita pela Prefeitura após a chegada de materiais para reposição, como lâmpadas e reatores, a maioria dos bairros continua com o mesmo problema. Mas um agravante está preocupando os moradores da rua Dimas Costa, no loteamento Pontal. Quase nenhum poste tem iluminação à noite e o ponto próximo à margem do Arroio Teixeira tem sido usado para o consumo de drogas e outros casos que trazem risco aos moradores. Aquela parte lá do final da rua, ali não tem iluminação pública, é muito escuro ali. Ali no final do dia, à noite, junta muito pessoal, carro, pessoal para utilizar drogas, esse tipo de coisa. É um risco bem grande ali para o pessoal do bairro. Crianças também que gostam de circular ali à tardinha, final de semana, para brincar. A gente gosta de circular bastante no bairro, dá uma olhada. Já houve até tentativa de assalto ali no local. Isso que é grande, quem puder evitar, melhor. Está escuro, aqui é a escuridão total, que queima, tem uma que acende quando quer. Ah, aqui sempre tem movimentação, né? Sempre tem, não adianta. Mas a iluminação é em primeiro lugar, né? E a GS tem uma baita de uma mão. A GS tem uma baita de uma ajuda. Aonde tiver iluminação, tem tudo. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Tenta...